Boa noite pessoal, eu sou o Bruno Vieira e você está no Esportes em Foco, o canal que mais fala de esportes no Brasil. Antes de começar o vídeo, só quero avisar que ontem não houve vídeo no canal sobre o europeu de handball feminino, por conta de que houve obras aqui em casa semana passada, meu pai e minha mãe estavam muito cansados, então não quis incomodá-los, eles estavam dormindo e eu só comunico esse primeiro, porque eu criei o canal exatamente para abastecer de notícias e segundo em respeito a vocês, são meus telespectadores e que sempre vem aí curtindo os vídeos do canal. Agora, bora para o vídeo. Ontem tivemos dois jogos, foram 32 Rússia, 21 Dinamarca, Montenegro 28, Sérvia 27. Rússia e Dinamarca não tem muito o que falar, a Dinamarca foi completamente dominada pelo time russo, a Rússia jogou muito bem, a Rússia com 4 vitórias já está classificada, a Dinamarca vai cumprir tabela na última rodada e vai voltar para Copenhague. No outro jogo de ontem, Montenegro segue viva na competição, o primeiro tempo a Sérvia foi muito bem, a Alec e a Catarina Kirpes jogaram muito bem, mas no segundo tempo o Montenegro cresceu, movidas pela Rai Cevich e a Merrimedovic. O time foi brilhante no segundo tempo, a goleira de Montenegro foi muito bem também e com duas vitórias e duas derrotas, Montenegro briga com a França pela última vaga desse grupo. Lembrando que na última rodada, a França vai enfrentar a Sérvia e Montenegro enfrenta a Dinamarca, Sérvia e Dinamarca já estão eliminadas, o outro jogo vai ser Rússia versus a Suécia. Agora sobre os dois jogos de hoje, o primeiro jogo foi Espanha 27 e Romênia 29, o primeiro tempo foi muito ruim, as duas equipes muito desajustadas, os dois ataques cometeram muitas perdas de bola, muitas faltas de ataque, o segundo tempo a Romênia fez o segundo tempo praticamente perfeito, a goleira Denise Sadedo pegou muito, a Espanha não conseguiu jogar, a Bucsesc e a Cristina Neago novamente não brilharam e ficou por conta da Corina Pintea ser o destaque da Romênia. A Pintea que eu já falei num vídeo anterior aqui do canal, ela é pivozona, ela não é muito técnica, mas ajuda muito na defesa no ataque, hoje a Pintea brilhou, a Romênia com três vitórias e uma derrota, precisa vencer a Hungria para garantir vaga, porque a Hungria tem duas vitórias e duas derrotas, se a Hungria ganha, a Hungria vai para três vitórias e duas derrotas igual a Romênia e leva no confronto direto. E esse grupo por sinal está muito embolado, tirando a Espanha, todo mundo tem chance de vaga, inclusive a Alemanha. É no outro jogo, que acabou agora há pouco, Noruega 29 e Holanda 16, a Holanda não conseguiu jogar, time completamente anulado, a Noruega deu um passeio, o problema é que esse passeio da Noruega pode ter sido tarde, porque a Noruega perdeu para a Alemanha, perdeu para a Romênia na primeira fase, nessa segunda ganhou de Hungria e Alemanha, só que a Noruega vai precisar de uma combinação de resultados enormes para passar. A primeira é, se a Hungria ganha da Romênia, a Noruega passa. Só que o outro jogo, a Holanda não pode perder para a Alemanha, porque senão o grupo vai embolar de vez, vai ficar todo mundo com três vitórias e duas derrotas, aí vai ter que ir para saldo de gol, vai ver quantos gols cada time fez. Esse grupo está muito embolado, vai ser uma última rodada, eletrizante. Enfim, a Noruega precisa de um verdadeiro milagre para passar, e eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários a opinião de vocês, vocês acham que a Noruega passa ou não de fase? Na minha opinião, a Noruega não vai passar por conta da primeira fase em que perdeu para a Alemanha e Romênia. Esse foi mais um vídeo do canal, espero que vocês gostem, eu fui!